Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Ghost of Tsushima Director's Cut na ilha de Iki, né? A expansão de história, a nova aventura do Jin Sakai. Se você não tá acompanhando a série com a gente, vai lá, dá uma olhada, tá muito legal poder produzir esse conteúdo pra vocês. E já deixo aqui meu agradecimento, né? A Playstation Brasil, que nos enviou a chave pra produção desse conteúdo. Galera, é o seguinte, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês outra referência a jogos da Sony, da Playstation, que foram introduzidas na DLC, na ilha Iki. Nós mostramos em um vídeo anterior como você consegue, né, nessa ilha, a armadura do Kratos. Se você não viu, não deu uma olhada ainda, o cardzinho, não sabe como faz, né, pra pegar. O cardzinho tá passando aqui em cima, vai lá, dá uma olhada, eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? E agora eu quero mostrar pra vocês como que vocês vão conseguir a armadura, o traje, ou a máscara, eu acho que é a máscara só, se eu não me engano, do... do... como é que chama... cara, eu sempre falo Colossus só, só que não é. É Shadow of Colossus, né, um jogo bem conhecido já entre a comunidade. Você se lembra daquele primeiro Colosso que vocês enfrentam, tal? Então, é a cara dele, mano, basicamente a máscara com aquele rosto, com o rosto daquele Colosso lá. E aonde fica? Eu vou mostrar pra vocês, ó, no mapa de Ikki, bem aqui no finalzinho, lá embaixo, vocês vão encontrar aqui, ó, bem nesse ponto onde eu estou, tá vendo aqui? Vocês vão encontrar a mesma coisa que vocês encontraram pra pegar a armadura do Espartano, né, a armadura do Kratos, que é um santuário. Vai tá aqui embaixo, ó, vou mostrar pra vocês, vamos lá. Tá aí, ó, santuário nas sombras. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é pegar o pergaminho. As pedras não mudam, nem o colosso caído salvando uma alma. Errante, venha na névoa, feito fantasma sem sombra. Aqui, o segredo é o seguinte, pessoal, vocês precisam vestir, opa, volta. Vocês precisam entrar no equipamento, ir lá em trajes, e aqui em traje, a gente tem que vestir a armadura do fantasma, tá ligado? Olha aí. Beleza. Fez isso, volta. E agora, a gente tem que soltar uma bomba de fumaça. Pronto. É nesse momento que nós conseguimos a armadura do colosso. Olha aí que da hora, mano. A máscara do colosso, em primeiro lugar. A armadura do colosso, que na verdade é uma skin para a armadura fantasma, tá, pessoal? Olha aí. E ela fica nesse estilo muito louco, nessa cor totalmente diferente. Particularmente, eu adorei, mano. E sem contar a máscara, né? Quer ver? Vamos entrar aqui, ó. Então, ó, nós temos aqui a máscara do colosso, olha só. Olha só. Muito massa, né? E a skin, tá vendo aqui embaixo a armadura do colosso? Geralmente, a gente pega... Deixa ele mudar, ó. Nós temos essa cor. Essa cor aqui também, que é padrão já do jogo, né? Essa aqui é a que eu geralmente uso no jogo. Mas, ganhamos uma skin nova. Que é a armadura do colosso. Vamos chegar aqui de perto. Velho, na moral. Muito massa, né? Diferente de tudo, cara. Olha aí. Olha aí. Linda, 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 linda. Se você tá jogando o game, agora você sabe como ir atrás da sua. Já vamos colocar aqui uma... Tirar uma foto já, mano. Já deixa isso aqui louco pra caramba, ó. Animal, né? Bom, pessoal. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da dica do vídeo em si. Deixa o seu like. Comenta também a sua opinião. Se vale a pena, não vale a pena buscar. Enfim, eu acho que vale. Vai lá e pega o seu também, tá bom, pessoal? Esse vídeo foi patrocinado pelo ProPlay, o Energético Gamer. Link na descrição. Comprando com o cupom GAMERLIO, 20% de desconto. Siga o Lio nas redes sociais também. E principalmente no Twitter, onde eu sou mais ativo. E no Instagram pra participar de sorteios. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! E aí